Oi Não, não, eu não cheguei não, eu cheguei aqui agora Cadê a... Eu quero iniciar aqui, acessar a B agora, cadê a... A documentação Os dois Eu quero iniciar aqui no projeto não, pô Vai, cão Eu quero iniciar aqui no projeto não, eu quero iniciar aqui no projeto Oi, 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 um, dois Boa tarde a todos Boa tarde a todos, declaro, aperta A 42ª sessão ordinária Do ano de 2015 Solicito ao vereador Valmi Freitas do Nascimento Secretário desta casa a fazer chamada dos parlamentares aqui presentes Oi, boa tarde Boa tarde a todos Vereador Gurita Vereador Nerival Vereador Lucas Paiva Vereador Alisson Vereador Roland Vereador James Vereador Ivo Vereador Luiz Carlos Vereador Rafael Vereador Gilmar Sodré Vereador Roque do SESP E Vereador Taciso Paixão Presidente Vereador Valmi Freitas do Nascimento Presente É o que, parceiro? 15 É... Solicito a servidora Núbia Que leve a Bíblia até ao vereador Ivo Evangelista Para a leitura do Salmo do Dia Fiquemos de pé todos em reverência à Palavra de Deus Beleza, dona Núbia Boa tarde a todos Senhor presidente Logo após a leitura do Salmo Gostaria de pedir a esta casa Como presidente da Associação de Vereadores do Sul da Bahia Um minuto de silêncio para o ex-vereador Pepe Da cidade de Bicaraí O pai da ex-prefeita Monalisa Que faleceu nesse final de semana Em um incêndio que ocorreu em sua casa Então, logo após a leitura do Salmo Gostaria de pedir a um minuto de silêncio Em memória Do falecimento do nosso amigo Pepe Ex-vereador ali da cidade de Bicaraí Senhor, vós foste para nós Um refúgio de geração em geração Antes que nascesse as montanhas Se transformasse a terra e o universo Desde o século do século Vós sois, ó Deus Vós podeis reduzir o homem ao pó Dizendo apenas Regressais filhos do homem Mil anos diante de vós São como o dia de ontem Que já passou Ou como uma vigília da noite Vós os arrebatais E são como o sonho da manhã Ou como a erva que nasce Visseja pela manhã E verdeja Palavra do Senhor Amém Amém Muito obrigado a todos Solicito a servidora Núbia Que faça a leitura da ata Ora Ata da 38ª Sessão Ordinária Da Câmara Municipal de Léus Do 1º período Legislativo Municipal Em 15 de julho de 2015 Aos 15 dias do mês de julho de 2015 Às 16 horas e 20 minutos Realizou-se a 38ª Sessão Ordinária Da Câmara Municipal de Léus Estado da Bahia Plenário desta Casa Legislativa Gilberto Fialho Sob a presidência do vereador Tacísio Santos da Paixão Secretariados pelos vereadores Valmir Freitas do Nascimento E Fábio Ferreira Menezes Dando início à sessão O presidente solicita Ao primeiro secretário Que faça a chamada Dos senhores parlamentares Onde se verificou A presença de Aldemir Santos Almeida Alzimário Belmonte Vieira Cosme Araújo Fábio Ferreira Menezes Gideon Farias Gilmar Sodré Ivo Evangelista James Costa José Raimundo Luiz Carlos dos Santos Lucas Paiva Nerval Nascimento Rafael Benevides Roque Eduardo Tacísio Paixão Valmir Freitas do Nascimento Em seguida O presidente solicita A leitura do salmo Do expediente Após a leitura do salmo O primeiro secretário Leu a expediente do dia Que foram as indicações Após as indicações Passou-se para o expediente Dando continuidade Aos trabalhos O presidente da mesa Solicita ao vereador Segundo secretário Fábio Ferreira Menezes Que faça a leitura Da ordem do dia Antes disso O presidente Lê Dois requerimentos De autoria Do vereador Ivo Evangelista Que solicita A embasa A desobstrução Da rede de esgoto Da rua Vasco da Gama No bairro Nelson Costa E a prefeitura Que envia informações De contratos pertinentes A Secretaria de Saúde E Educação Depois de lido Foram aprovados Pela ordem O vereador Cosme Solicita ao presidente Cópia do requerimento De vereador Aprovado em plenário Bem como Ata e gravação De áudio Vídeo Que consiste A solicitação Da sessão Extraordinária Para apreciação De projeto Oriundo Do Executivo Devido ao período Em que deveria Constar o recesso Parlamentar Afirmando Que todas As votações Anteriores A LDO Seriam nulas De pleno direito O presidente Então solicita A Secretaria Que adote Providências Para atendimento Ao requerimento Feito pelo Edil Vereador Cosme Solicita em outro Requerimento Que encaminhem Os áudios E cópias Solicitadas Por ele anteriormente Em principal E em principal Sessão Em que o presidente Interferiu Um recurso Para o plenário De sua autoria E justifica Dizendo Que o judiciário Pode pedir Por meio De eliminar O cumprimento Da lei Afirmando Afirmando Que o prefeito Jabe Ribeiro Não manda No judiciário Brasileiro E cita O servidor Paulo Leal Como conivente Das coisas erradas Que acontecem Na casa E solicita Que o mesmo Justifique Porque não Atende aos requerimentos Dele Em prosseguimento O vereador Fábio Ferreira Menezes Segundo o secretário Inicia a leitura Do parecer Das comissões De justiça e finanças Sobre o projeto De lei 018-2015 Que dispõe Sobre a diretriz Orçamentária Para o ano De 2016 O referido Parecer Manifesta-se Favorável A tramitação E votação Do projeto Em seguida O presidente Coloca o parecer Em discussão E votação Pela ordem O vereador Lucas Se pronuncia Que em conversa Com o presidente Do conselho Municipal De saúde Acha que a casa Não colocasse O projeto Em votação Nesta data Porque ele não votaria A favor De um projeto Que não tivesse sido Discutido Com o conselho Municipal De saúde Solicitando Inclusive Parecer jurídico Da casa Após a votação Da LDO Cita a lei complementar Número 141 Artigo 30 Dizendo que o projeto Não poderá ser votado Antes da discussão Com o conselho Municipal De saúde Pela ordem O vereador Córmula Araújo Corra Bora Com o Edil Lucas Paiva E diz Que o presidente Retira LDO De pauta E apresente O análise Jurídica Ao vereador Judificando Porque Se pode Votar LDO Atropelando A orientação Do conselho Citado Por ele Afirma Também Que recebeu Um pedido Para que Se Contestasse Sem ata Que se houvesse Discussão Da votação Seria mais um Projeto Que por certo Será Considerado A pior A priori Ou seja A princípio Nulo Diante do exposto Solicita Que diante das Poderações Do vereador Lucas Paiva E dele Que a assessoria Jurídica Da casa Apresente Por escrito Informações Necessárias Para se dar Continuidade A discussão E votação Na questão De ordem O vereador Lucas Paiva Afirma Que o assunto É tão sério Que poderia Causar Prejuízo Aos vereadores Que votassem A favor Afirmando Que os mesmos Podem até Ser presos Ou até mesmo Se prejudicarem Em suas reeleições O presidente Da mesa Solicita Aos presidentes Das respectivas Comissões Que apresente Informações Pertinentes Das audiências Públicas Previstas Por lei Dando publicidade E discussão Ampla Da LDO Vereador Evangelista Inicia Falando Que não Recebeu Nenhuma Solicitação De conselho E afirma Que as referidas Comissões Fizeram análises Jurídicas E que foram Feitas As audiências Públicas Previsto Em lei E que a última Aconteceu No bairro Nossa Senhora Da vitória E diz Também Que a lei Não prevê Que se ouça O conselho Mas sim A população Em seguida O presidente Tacício Coloca em votação O parecer Das comissões Oportunizando Que o vereador Cosme Araújo Como membro Da comissão De justiça Exale Seu parecer Oral Pois o mesmo Não tinha assinado No parecer De comissão Por sua vez O vereador Cosme Diz que o parecer De comissão De justiça Era por ele Era Por ele mesmo Isolado Da comissão De justiça Sem parecer Dos vereadores Ligado ao prefeito Considerando A ausência De informações Desta casa Da deliberação Do plano Do conselho Municipal De saúde Para que pudesse Ser feito O parecer Em sessão E diante E diante Do período Presidente do conselho Para que se alertasse Aos vereadores Do período De sua aprovação Da LIDEO Sem Essa observação Diante Do exposto Sem parecer Sugere Que por cautela O presidente Suspenda Os trabalhos Por dez minutos Ou mais Para consulta De advogado Experientes E até mesmo Assessoria do executivo Demonstrando Que não quer Atropelar A votação Mas não concorda Em votar Em algo Que possa Ser questionado Em juízo Assim diz Que caso O presidente Insiste em colocar Em votação Referido Do projeto Ele quer Declarar Ao longo Que assim Como o vereador Lucas Plávia Declarou Ele se Obstém De votar E espera Que os outros Vereadores De oposição O acompanhem Nesta decisão E que possam Ter condições De registrar As poderações Ora feitas Para eventuais Providências Se a lei Permitir O presidente Por sua vez Coloca em discussão E votação Parecer Separado Do vereador Cosme Araújo Em discussão O vereador Fábio Solicita ao presidente Suspensão Da sessão Por 15 minutos Para que os Mesmos Possam discutir A votação Vereador Tarsísio Pachão Disse Que continuaria Colocando Em discussão O parecer Do vereador Cosme Araújo E que o requerimento Do vereador Fábio Seria a parte Vereador Cosme A parteia Dizendo Que por se Tratar De um requerimento De um membro Da mesa Este deveria Ser primazia Vereador Tarsísio Então suspende A sessão Por 10 minutos Após o período O presidente Solicita A presença Dos parlamentares Ao plenário Para dar continuidade Aos trabalhos Solicitados Ao vereador Aldemir Ameida Que assuma A segunda Secretaria Adoc Pede a presença Dos vereadores Para dar continuidade Ao processo De votação Prossegue Colocando Em discussão Em votação O parecer Do vereador Cosme Araújo Mas antes Concede Três minutos Ao líder Da bancada Da situação Vereador Luiz Carlos Para que o mesmo Coloque O posicionamento Das lideranças Cerca do que Fora discutida Durante o intervalo De 10 minutos Ele por sua vez Diz que a bancada Não vê impedimento Algum Mas adverte Que o requerimento Foi feito Pelo vereador Fábio Magal Que não está presente No plenário Por sua vez O presidente Tarsísio coloca Em votação O parecer Do vereador Cosme Araújo Verificando Verificando o coro O parecer Do edil Cosme Araújo É reprovado Pela maioria Pela ordem O vereador Cosme Araújo Requer Que antes De colocar Em discussão Em votação Que se atente A lei Complementar Número 141 Do seu artigo 30 Que se informe Do membro Comissão de Justiça Do Conselho Municipal De Saúde Liberando Sob as diretrizes Para o estabelecimento De prioridade Da RDO O presidente Solicita Ao vereador Membro Da comissão Ivo Evangelista Que preste Informações Pertinentes Ao requerimento Do vereador Cosme O vereador Ivo Por sua vez Informa Que o plano De metas Da área De saúde Aprovado Pelo Conselho De Saúde Deveria ser Apresentado A esta casa Mas que não Fora feita Em momento algum Inclusive Informou A ausência Do conselho Nas reuniões Das comissões E audiências Públicas E por fim Fala que a comissão Cumpriu as suas metas O vereador James Costa Presidente da comissão De finanças Diz que o vereador Ivo Evangelista Pela ordem O vereador Córmio Araújo Solicita Que se resiste Que se colocar Em discussão E votação Com as observações Feitas pelo vereador Lucas Paiva E por ele Córmio Araújo Que irão apresentar Junto ao Conselho De Saúde Uma representação Contra todos os vereadores Que votaram A favor Por crime De responsabilidade Previsto no artigo 81 Inciso 7 Do decreto De lei 201 Após as considerações O segundo secretário Dá início A leitura Para discussão E votação Da LDO Após lida A LDO O presidente Da casa E aprovado O presidente Da casa Encerra A sessão Nada mais Havendo a tratar Pela ordem Do dia O presidente Da mesa Vereador Santo Tassiso Sando da Paixão Agradece a presença De todos E anuncia O recesso Parlamentar Ata para aprovação Em discussão A ata Que acabou De ser lida